Tô com o Cash Numa distribuição Tokusatsu.com.br, o fantástico ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil, e Dani, você que escolheu a pauta, conta pra gente aí do que você quer falar hoje aqui no TokuCast. E aí galera, eu sou o Dani Tsuruj, e eu quero dizer que eu estou assistindo uma série com aqui o Maza, o Neroz e o Edim, e é isso. E hoje nós vamos falar desse homem maravilhoso, esse homem incrível, esse Tarcísio Meira, do Tokusatsu, tudo bem, já falei muito. Vamos falar de Hiroshi Miyauti, e agora nós vamos começar pelos nossos convidados, e eu estou falando, jogando os braços pro lado pro outro, tipo Chaves. E agora nós vamos abrir com os nossos convidados, estamos aqui com o Adriano Neresi. E aí, beleza, valeu, obrigado pelo convite, e se você acha que já ouviu o melhor podcast sobre o Hiroshi Miyauti, você ouviu o segundo melhor podcast. Boa, boa, quem assistiu o Zubato sabe do que ele tá falando. E temos aqui o Batoques. Salve galera, eu não sou o Ken Hayakawa, mas sou cheio de graça. É verdade, não sei, é a primeira vez que estou falando com ele. E vamos começar pela Bete Hayashi, porque ia falar uma introdução pra ela, ela não gosta. Bete! Que introdução você ia falar? Agora fiquei curiosa, hein? Ninguém me sabe, ninguém me esquece. E agora estamos aqui com ela, a mulher mais respeitada da Tokunete, a primeira dama do Tokusatsu, Bete Hayashi. Oi gente, sou Bete Hayashi, eu não sou a primeira dama do Tokusatsu. Você vai dizer isso. Tá bom, né? Você já disse, então tá. Oi gente, Bete Hayashi na área. E muito honrada de estar falando sobre essa verdadeira lenda, que é o Hiroshi Miyauti, um dos meus atores favoritos. E ele que sempre tá sem com ou sem hague chitar, bom dia, boa tarde, boa noite. Jim! Bom dia, boa tarde, boa noite, sem hague chitar pra não cancelar. E sejam bem-vindos ao podcast mais escutado da Tokusfera. Olha, por favor, para que esse negócio de cá cancelar, porque sempre sobra pra mim. É, ou não. Não acho que não, hein? Tá longe disso daí. Bom, pessoal, depois dessa tentativa de apresentação de convidados sensacional do Dani, você viu que treinou pouco, né? Esse treinamento de apresentador do Dani tá igual o meu, tá bem fraco, né, Dani? Mas a gente promete que um dia o cast terá apresentadores bons. Mas tem a magia da edição, viu? O que é você? Mas é isso aí. E como o Dani falou e como vocês viram aí no banner e na descrição desse podcast, o papo é sobre Hiroshi Miyauti, muito conhecido no Brasil por ter feito o chefe massacre e o inspector sombrem, principalmente, eu acho, né, porque aqui no Brasil não veio nenhuma série que ele protagonizou. E a gente vai falar um pouco disso, nós tivemos que nos virar aí pra poder acompanhar a carreira dele. Esse cara que nasceu em 14 de junho de 1947, segundo a pauta do Dani, mas segundo o IMDB nasceu em 142, então daqui a pouco a gente desmistifica isso aqui. Nasceu na província de Shiba. Já, pelo que a gente olha, né, no IMDB tudo atua desde os anos 70, ou mais até, né, pessoal? Não sei, 70, né? Antes. Antes até 60 já, né? Sim, ele começou sempre. E é um dos grandes ícones do gênero tokusatsu lá no Japão. Participou de muita coisa, a gente vai falar um pouquinho aqui. Vamos lá? A gente conhece ele aqui como o chefe massacre de um inspector e do Sobren. Mas ele é um ator, como a gente tinha falado no outro cast da Matilco Soga, é um ator bem, sim, bem respeitado. É um ator que parece que tem também a liberdade de poder dirigir os seus papéis. Na época ele era um galã mesmo. Ele era um galã já em outras produções? Sim, eu já vi também, durante as minhas pesquisas, ele já participou até de filme, tinha um título que era uma porno chanchada da década de 80. Sério? Você ficou de porno chanchada? Ah, é. Porno chanchada nacional, você sabe, né? É, isso aí eu vi num livro, aqueles anos 70. Mas eu vi e puxei, tinha uma coisa a ver porno mesmo. E como eu só filtrei tokusatsu, enfim, como era galã, num filme de lesbianismo até. Mas... É porque pelo que a gente vê também na filmografia dele, né? Na biografia que pouco a gente consegue da parte pessoal dele, ele não é um ator só de séries tokusatsu, né? Então ele faz o que pingar lá ele faz. É que ele ficou muito conhecido por isso nos anos 70, quando ele é escalado pra ser o Kamen Rider V3, né? Sim. Que é o melhor Kamen Rider da era soa, polêmica. Eita! Eita! Começou polêmico, vocês viram, né? Pessoal, já falando do Hiroshi Miyauti, ele participou de Key Hunter, que a gente falou no podcast de Jinichi Haruta, que foi uma série icônica aí, que acabou inspirando várias outras pessoas a seguir esse gênero de ação. Hiroshi Miyauti já tinha participado de Key Hunter, ou seja, ele já tá no meio há muito tempo, ou seja, já conhece inclusive o Sonichiba aí, um ícone há muito tempo. Ele participou de Key Hunters aqui, segundo a Wikipedia japonesa, nos episódios 92 e 262, que se eu não estou enganado, é um dos últimos da série. Isso que eu ia perguntar aí, ele não é recorrente então, né? Ele só teve participação nesse caso, né? Isso. Provavelmente foram só algumas participações e alguns poucos episódios. Cara, esse Key Hunter eu tô louco pra ver, viu, gente? Um dia a gente faz um podcast, assim. Desde a do cast que a gente falou sobre essa série lá no Jinichi Haruta, eu fiquei com vontade de assistir. Isso que você falou também dele, talvez ter trabalhado com o Sonichiba, porque a série Kraketo Zubato tem muita porrada, muito chute, e isso interliga com todos que participaram da Jack. E a Jack, pelo que eu vejo nas aberturas e encerramento dos letredos, a Jack já existia desde a década de 70, se não antes, né? A gente vê que ele tem muita porrada. Pra quem gosta de porrada mesmo, as séries dele tem... Mas ele não foi dublê, foi, Potox? Ele trabalhou na Jack? Então, na verdade, o Hiroshi Miyauti já é ator muito antes disso, mas ele sempre foi um cara atlético, né? Inclusive, entre as habilidades do Hiroshi Miyauti, o Karate, o Judô, o Kendo, passeios a cavalo, que no Japão também é considerado uma habilidade, e mergulho. Então, ele sempre teve essas habilidades atléticas, e justamente por isso que ele sempre teve essa linha com séries e filmes mais ligados à ação. E aí, Dani, você falou que ele é o Tarcísio Meira, se ele souber cozinhar, é na verdade o Rodrigo Hilbert, cara. Tá vendo? Tá vendo? E nessa período que ele começou ali nos anos 70, boa parte dos atores, mesmo não sendo dublês, eles faziam um pouco da ação, eles eram treinados um pouco pelo pessoal da Jack, também quando ela surgiu, pra fazer algumas cenas de ação, né? Não tinha muito essa divisão. Ah, não me meto. Eles também entravam um pouco nisso antes do personagem se transformar, né? Sim, e pelo que eu entendi também, a própria Jack foi uma das empresas inovadoras nesse quesito mercado de dublês lá no Japão, né? Assim, trouxe ao mundo vários atores, vídeo de Junichi Haruta, Kenji Oba, entre outros aí. Ô, Dani, você falou de pornô. Fala você primeiro, Bet. É, então, eu queria acrescentar que, tipo, essa separação entre dublês e o ator meio que se concretizou mais depois do Kamen Rider, né? Depois que o Hiroshi Fujioka sofreu aquele acidente durante as gravações. Aí, dessa época em diante, preferiram, né, separar, né, o herói, que fizessem o herói no uniforme, que o dublê fizesse, né, em vez do ator, pra justamente o ator não precisar ficar afastado como o Hiroshi Fujioka precisou ficar, né? Ah, não. Então, cruz pra Kamen Rider, cara. Esse aí não precisa de dublê. Ô, Dani, você falou que o cara fez um pornô aí, um soft porn, não é esse Gendai porunô, não, né? É esse mesmo. É pornô de pornô mesmo isso aqui? É, se você jogar lá, ele vai cair num site lá mesmo, de... Você falou que o Tarcísio Humira é Nuno Leal Maia, então. Ah, no caso, então, é verdade. Ele tem uma mistura dos três, então, né? De Tarcísio Humira, Torin Ramos e Nuno Leal Maia. Gente, qual é a malhação do Hiroshi Miyahuchi, então? Qual série seria a malhação do Hiroshi Miyahuchi pra ele ser Nuno Leal Maia? Leal Maia, fase pornô changeada. Bom, vamos lá. Não, tinha o professor Pasquale, né? Será que o chefe Massacre seria uma coisa aí equivalente? É verdade. É verdade. Ah, bom, vamos lá. Kamen Rider V3, 73, né? Isso. O Kamen Rider foi sucesso na época, já... Acho que sim, né? Porque o Kamen Rider foi bastante sucesso, né? Pô, o Kamen Rider teve episódio pra caramba, né? Então, vinha nova na sequência. A princípio, a ideia da série, corrija-me se eu estiver errado, é que a série do Shigo em si, ela teria 100 episódios. No centésimo episódio, ele apareceria. Isso acontece meio que recorrente durante a franquia. Tanto que no segundo episódio da franquia Kamen Rider, que seria o segundo episódio do V3, que exatamente o Hiroshi Miyahuchi se transforma no personagem em si. Verdade. O primeiro, ele morre, se ele não morre, não morre. Não, ele pede pra ser operado. Pede pra ser operado e no segundo, ele já assume. E a ideia original, pelo menos, quando o Ichigo e o Nigo se vão ali no segundo episódio do V3, era tocar a série só com o V3, não era ainda fazer uma franquia, trazer todo mundo de volta em toda a série, né? Era mais ou menos o que foi a ideia da família Ultra, né? Começar cada um com a sua. Depois é que eles decidiram reunir, né? Isso. E esse segundo episódio, ele tem até uma versão de cinema. Foi feita uma versão de cinema pra esse episódio. Um episódio do V3, que é o mesmo roteiro do Ichigo. Acho que é o 45 do V3 e o quarto do Ichigo. Do menininho que tem a irmã sequestrada. O presente de Natal de Destron, né? Eu não sei, que quando eu vi a... Acho que não lembro se é isso, que quando eu vi a legenda, a legenda foi horrível. E o Kamen Rider V3 foi o primeiro a fazer sucesso no Ocidente, né? Porque ele foi exibido no Havaí, né? Sim. Em entrevistas, o Javier Oshmiahut comentando que já viajou muitas vezes ao longo desses quase 50 anos pro Havaí, né? Sim. O Kamen Rider V3 é o Jaspion do Havaí, se a gente fosse fazer um equivalente, né? Sim. Inclusive, uma outra curiosidade interessante sobre o papel do Kamen Rider V3, como já dito aqui, primeiro o Hiroshi Miyauti, ele aparece ainda no Kamen Rider Ichigo antes de efetivamente virar o Kamen Rider V3 na sua própria série. Só que aí uma outra coisa interessante é que ele já tinha sido escolhido, ou seja, ele não passou por maldição pra se tornar o Kamen Rider V3. Então ele já tinha sido escolhido na série posterior pra dar continuação no sucesso estrondoso que durou 98 episódios, que foi o Kamen Rider, com vários altos e baixos e vários acidentes no meio, mas que foi um clássico que a partir daí o V3 também se tornou um grande clássico dos Kamen Riders, né? Porque apesar de ter a mesma pegada do Kamen Rider Ichigo, eu entendo que a dose dramática e inclusive a atuação do Hiroshi Miyauti é superior à do Fujioka, mas aí é só a minha opinião. Ah, eu também acho, cara, porque o Fujioka ele faz só umas carinhas só de fecha o beijo, sacou? Faz umas carinhas de bravo, de não sei, mas o Miyauti ele é mais ator, né? Eu acho que ele consegue expressar mais sentimentos, né? Sim, sim. Pelo menos isso que eu senti quando eu assisti o V3, eu assisti logo depois do 1 na época que eu assisti e revendo agora, eu comecei a rever o Kamen Rider Ichigo, né? dá pra perceber a diferença, assim. É, o Ichigo ele é muito parece ser filme terror, ele nem precisa ser filme terror, né? É muito mais, às vezes chega mais do mesmo, né? O Ichigo, o V3 não, ele já tem mais ação, né? Tem motivos ali pra ele poder lutar contra Destro. E no caso do do V3 ele aparece civil, né? Ele aparece como o Hiroshima e a última aparece das caras nos Kamen Rider seguintes até qual? Porque eu lembro que começa a aparecer, começa a chegar num momento que só aparece transformado, né? No Sky Rida, por exemplo, tá mais recente pra mim, Sky Rida que eu vi no começo do ano, ele só aparece todos transformados. Ele aparece ainda no X, né? Como civil mesmo, no Stronger e no Amazon ele não aparece, né? Ele aparece, acho que a última, no Sky Rida, ele faz uma ponta no Z-Cross, não faz? Acho que no Amazon ninguém aparece, né? Não, no Amazon ele não aparece. Não aparece ninguém, se não ver. Depois é, ele para no Sky Rida, porque eu tô vendo o Super Pro 1, é um Kamen Rider totalmente deslocado. Mas no Sky Rida ele não aparece civil, ele só aparece transformado só. Isso. No Z-Cross, no Amazon, na verdade, ele aparece transformado. Qual é o episódio que ele aparece transformado? Não lá. Gente do céu, eu não lembro, cara. 34 e 35. Rapaz, nem lembrava. Para mim, só aparecia transformado, só tipo... No 23 é só a voz, ele aparece transformado. No 34 e 35 ele aparece. Aí depois tem aquele especial que os caras, eles dão uma pintada no Sky Rida, né? Que eles transferem poder lá para dar um up nele, ele só muda de cor. Eu lembro que ele só aparece transformado também até ali, eu não lembrava, 34 e 35. É isso aí, gente. Memória é isso aí. Tem só tamanho de elefante. Memória não tem. Então a última vez que ele interpretou mesmo o Kazami Shiro foi no Z-Cross, né? Desde lá ele nunca mais interpretou a forma assim. Isso. Não. Só nesse especial do Z-Cross mesmo. No Stronger também... Depois só a voz, né? Mas depois só a voz também, né? Ou só foi reciclagem de voz? Não. Na maior parte das vezes, depois disso, não é a voz dele. É um ator chamado Binchimada, na série do Sky Rider. Aí depois, nos filmes da Era Heisei que rolam os crossovers, foi o Hirofumi Tanaka e no Super Hero Taicin GP foi o Tomokazu Seiki. Tomokazu Seiki que era super famoso. Pessoal, eu acho que minha memória tá me fugindo aqui. Agora eu não me lembro se o Kamen Rider Itigoi e Nigo aparecem no primeiro episódio de Kamen Rider V3 ou se é o Shiro Kazami que aparece ainda na série clássica. Essa é a questão. Eu não lembro da clássica, mas o Ishigo e Nigo aparece no V3. No primeiro episódio. É isso. Primeiro e segundo. E aparecem transformados só, se não me engano, não é, galera? Sim. Não, aparece em forma civil também. Chega a aparecer civil também? Sim. Chega a aparecer em forma civil, porque tem a... Acho que durante... Não, acho que durante a cena da operação eles estão transformados. Não, estão transformados na operação, é. E realmente o V3 é uma evolução, né? Porque ele tem duas ventoinhas. É. O V seria a versão 3, no caso. É. Não, sim. Todos os sacaneanos. Gente, e assim... É... Acho que pelo menos a galera lá da... Toei, o Shotarist Namora, a galera curtiu pra caramba, né? Porque ele tá na franquia Kamen Rider e ele ajuda também a inaugurar a franquia Sentai, né? No caso, fazendo lá o Gorinja, né? Ele... Agora, a escalação do Gorinja, foi... É... Só porque ele era um bom ator e a galera gostava ou será que teve alguma mão ali do Shotarist Namora? Alguém... Teve mão dele, sim. Parece que ele recebeu uma oferta porque o Ishinomori gostou do desempenho dele. Ah, legal. Aí, aliás, no caso do Gorinja, depois que o Gorinja entrou oficialmente como sendo o primeiro Sentai, né? O primeiro... O primeiro Gorinja transformado na tela é o Aoranger, né? Então, é o primeiro herói de Sentai a aparecer na tela. Então, numa entrevista pra Hyper Hobby, Hiroshi Miyauti falou que num primeiro momento ele não tava muito afim de fazer Gorinja, não, né? E que ele não queria fazer um papel que não fosse o principal, né? Então, aquele cara que só ia falar sim senhor, sim senhor pro vermelho, no caso, né? Que era mais ou menos o plot que é mais ou menos o plot de todos os Sentais. Aí, o que aconteceu? Parece que houve um convencimento do Ishinomori pra cima dele falando, ó, nesse caso o vermelho vai ser como se fosse o Miyamoto Musashi e você o Kodiro Sasaki ou seja, você escolhe a cor aí ele foi lá e escolheu o azul. Também ele tem um destaque ele que controla a nave ele que mexe nessas partes de máquina ele tem um destaque legal em Gorinja. Não, e não é do sim senhor os quatro não fazem esse papel do sim senhor até até cada um tem a personalidade bem diferente e é bem trabalhado até tá bem distribuído. Os primeiros episódios já começam a abrir bastante isso, é? eu acho que o Akarend acaba sendo até um pouco menos trabalhado assim do que os demais por ter essa postura de líder, né? Mas eu gosto eu gosto da e não é igualzinho ao V3, né? É legal também, né? Não, ele foge é um outro personagem ali que você vê e Gorinja assim tá bem distribuído porque eles não cada um tem como você falou cada um tem sua personagem sua característica né? Cada um tem o seu destaque ele não é apagado de forma alguma Nada, não eu gosto pra caramba do papel dele Ah, não é à toa também que a gente está em 77 a gente já vê ele em outro Sentai só que aqui aí me, me, me me expliquem em CD-17 ele faz o Zubat que também é do Shinomore e faz o Jack o Dengue Kittai qual que ele faz primeiro aqui? Ele emendou já o GoRanger com o Zubat, né? Ah, o Zubat está listado como 77 mas deve ter gravado um pouco antes então, né? É, Zubat acho que é 78 Não, o Zubat está listado no MDB como em 77 É, fevereiro de 77 até setembro do mesmo ano Então, pessoal Fevereiro até setembro 77 Nessa mesma entrevista que é pra Hyper Hobby ele diz assim existe exatamente essa pergunta você fez parte do Jack Dengue Kittai como o quinto herói mas depois saiu de Zubat como que isso aconteceu? Aí ele falou olha, na verdade eu fui meio que enganado o produtor disse que já estava pra acabar a série do Zubat e falou pra eu fazer parte aí ele falou você vai fazer um comandante aí ele pensou pô, um comandante só vou ter que sentar da ordem tranquilo, né? Só que aí ele fala mas acabou sendo um comandante em campo, né? Ou seja, aquele comandante que está ali na ação então acabou realmente ele teve que estar porrada quando o Big One entra na série ele assume a liderança né? Perfeito isso o Red perde a liderança da equipe eu só fico na dúvida assim se ele era bom, naquela época Toei não tinha esse tipo de padrão que tinha antes mas será que dá pra considerar ele como um membro extra também? Cara, essa situação do Big One é complicada de chamar de membro extra ou só um membro agregado e é que nem ele tá uma liderança é, que nem chamar ele por exemplo de personagem o Ranger branco quando pra mim ele é o Ranger colorido só dá pra considerar ele Ranger extra se ele tiver naquela roupa do Gokaia e Silver aí pode senão não pode a comparação que o Gil fez é interessante porque lá em Power Rangers quando o Ranger branco entra ele também vira o líder tira a liderança do vermelho igual o Big One agrega os dele em Goka é legal os personagens dele que também tem um episódio bem polêmico é os disfarces dele ele sempre aparece ali quando os caras tão faltando 30 segundos pra hora da morte e ele aparece disfarçado e um dos mais polêmicos quando ele vem de Hitler é que é um crocodilo nazista e nessa época o japonês também tem uma coisa esse negócio de nazismo que várias séries tem alguma referência aos vilões Kamen Rider principalmente o Kamen Rider X tem um só fugindo um pouco da pauta tem um monstro que é claramente a referência do Hitler ali direita suástica bigodinha e tudo sim a ferida que eles tem da segunda guerra isso segunda guerra deixou uma ferida muito profunda eu acredito que vem muito da influência americana também também com certeza receberam a guerra eles basicamente foram colonizados eles fazem questão de mostrar que eles são opostos agora estamos do outro lado pra tentar fechar o Bambas aqui que é o Big One em Jack eu acho que é um papel bacana é um papel tranquilo no caso é aquele papel canastra porque você acaba vindo pra dar ordem e dar porrada e aí como você parece disfarçado toda hora é super tranquilo e até quando ele faz esse mesmo papel naquele especial do Gauranger versus Super Sentai é divertido ver né mas eu também acho que não exige muito dele nesse caso ele é muito sarcástico também o personagem dele é muito sarcástico na hora de enganar o inimigo meio que ele zomba eu volto a dizer isso acho que já é o terceiro ou quarto do podcast ele tem essa personagem deles de Jirai acho que minha última outros personagens dele zomba do inimigo ah mas o que mais zomba a gente vai voltar um pouquinho pra falar mais de Zubat que é uma puta série pra mim também é o melhor personagem dele é o herói preferido dele né acho que pra maioria pelo menos pra mim assim é o lugar o melhor papel assim que eu vi dele sabe pra mim também é um dos melhores papéis do Miaucci e até eu tava vendo aqui quando o Zubat estreou lá em 2 de fevereiro o Gauranger não tinha acabado ainda o Gauranger acabou em 26 de março então teve aí duas, três semanas que ele acabou no ar em duas séries né e assim que termina o Zubat ele já emenda com o Big One em Jakar caramba ele trabalhou trabalhou então de 75 até final de 77 ele emendou três séries ele tem que pagar a conta cara e Zubat é é um drama por ser um drama né é bastante adulto uma vez você falou também no outro cast é toda uma pegada western né as músicas principalmente as músicas a trilha é bem western essas coisas essas séries de 70 gente no caso do Zubat até o que você falou de sarcasmo né Daniel acho que ele faz mais Zubat né porque Zubat é com muitas caras e bocas né você acaba se divertindo com ele sempre quando ele aparece de alguma forma né a interação dele com as situações eu gosto bastante do Ken Hanakawa eu gosto bastante desse papel que ele fez ele é ele é bom em tudo é isso que eu ia falar sabe você papel super dinâmico né você não humorístico dramático é aquele tipo que o herói que você não sofre sabe por ele em si ou com ele sabe porque ele é aquele personagem que chega como show a parte sabe tipo assim ele ele tá participando de uma situação em que ele se sobressai a situação tem personagem que você começa a ficar é meio desesperado o bicho derramam as lágrimas ali no começo também minha relação com Zubat é de amor e ódio vejam bem pra quem já assistiu Zubat se você assistiu episódio sei lá 2 ou 3 e assistiu 25 ou 26 é exatamente a mesma coisa vai se assistindo um episódio de He-Man você sabe exatamente a mesma coisa que vai acontecer entendeu não é uma série que tem aquela continuidade que se você assistiu 2 e depois você assistiu 25 alguma coisa você perde alguma coisa aconteceu existe algum desenvolvimento não não tem esse desenvolvimento mas a série consegue ser tão maravilhosa mas tão maravilhosa que eu simplesmente ignoro isso aí entendeu porque são um monte dos anos 70 também né isso que o Gil comentou é uma reconstrução muito comum daquela época né veja sei lá que cai de outras séries é sempre a mesma estrutura parece que eles só mudam os quem participa os outros personagens o monstro do dia né o monstro da semana né no caso e engraçado é que a Beth falou em monstro em Zubato não tem monstro é tudo máfia criminosa sim o legal é que as pessoas explodem em Zubato isso é uma coisa maravilhosa é que nem o Coruda fala né cara que o Zubato resolve tudo na bala também né cara muito sim ainda o laser mesmo vem acho que em Dendima se não foi em Tendima mas tudo até Dendima era tudo na base da bala mesmo da espringada do tiro falando em tiro tem até aquela cena tem um mistério porque nos 32 episódios do Zubato se eu não me engano eu contei uma vez são mais ou menos 10 ele é metralhado mas nunca morre metralhado como se viu é que ele tem o poder do protagonismo né velho ele sempre sobressai ali das ele sempre foge dos tiros e é outro que consegue trabalhar lutar de calça branca no suja eu vou mercados a sujeir a calça eu acho que eu tava até comentando com a Beth tem uma cena que tem vários caras batendo numa mulher ele chega bate em todos os caras com a mão só e com a outra ele segura o violão depois ele começa a tocar o violão na maior canastrice jamais vista essa é a parte mais divertida do Zubato é a parte mais divertida não sei como aquele violão não quebrou porque ele dá a porrada bate bem um bate no outro aí ele dá dá um toque no violão os caras caem cara eu acho que se sou eu naquela cena eu não ia bater na mão só pô olha o tanto de cara que tem mano já é descida no violão gente acho que esse era era formato da época padrão né padrão na época do herói bater em todos pra ficar com aquela fama de herói mesmo e os caras tudo uns mongolord e o que eu mais gostava de Zubato a gente falava que ele era o número um do Japão né é mas e o que eu mais gostava do Zubato era as pseudo disputas com o vilão sabe então por exemplo se o cara jogasse sinuca bumerangue vocês vão lembrar também dessa cena só de eu falar o vilão vai e fala e aí quero ver se você é o bonzão mesmo sabe tipo muito Chapolin também muito Didi sacou Trapalhões e ele vai faz melhor e ainda derrota uma pá de cara junto sabe eu vi ele fazendo isso num episódio de Jaka que ele e o Garra de Ferro ficam disputando quem que é o quem que engana quem no disfarce ele sempre ganha Zubato ele tem um episódio que eles vão ver quem é o melhor carpinteiro esse episódio é maravilhoso é maravilhoso muito bom agora os vilões de Zubato eles tem esses grupos criminosos tem questões muito atuais quando a gente vê eu lembro daquele episódio que o Dakar cria um grupo religioso que atrai mulheres jovens pra vender como exploração sexual um episódio que eles pegam uma menina recrutam ela pra vender drogas e a menina nem sabe que é uma órfã ou que dança um cara candidato a prefeito por exemplo sim, sim tem muito as entrelinhas dramáticas as entrelinhas se a gente ver as entrelinhas mesmo da série e trazer pros dias de hoje não mudou nada só vai evoluindo e adaptando também ao cenário atual bom ele sai navegando em mais alguns papéis e aí vou tentar focar aqui no Tokusatsu mesmo pelo menos o que eu vejo o que eu lembro que é Tokusatsu porque às vezes parecem uns nomes aqui que eu nem lembro mas ele aparece em Superdaman em 78 é um papel só ou ele participa da série toda a gente participa só em dois episódios só em dois episódios e ele faz um personagem que lembra um pouquinho o Zubat né eu preciso rever porque eu vi ele em Hall há muito tempo eu preciso rever ele legendado veja, assista que eu recomendo é muito bom e depois o Hiroshi Miyawa que vira um policial do espaço é isso aí quer dizer aqui no Brasil a gente lembra dele como chefe massacre mas ele chegou aqui um pouquinho antes do Inspector no Gavan como o policial do espaço Alan só são dois episódios que eles aparecem dois episódios do Gavan ele só vê um amigo mesmo pra ajudar não tem tanto assim não vi tanta força por ser Gavan né eu acho muito chato ele não ter uma armadura Hiroshi Miyawa o policial do espaço tinha que ter uma armadura com certeza com certeza e tinha que ser vermelha e o ataque dele tinha que ser com violão verdade cara mesmo que fosse igual do Gavan tinha que ter uma armadura cara eu acho desperdício também mas eu acho que também que eles não imaginavam expandir também como acabou expandindo depois né não sei do Gavan acho que não tem muita mas antes ele veio pra não já falamos de Jack eu não sei se ele ficou um pouco saturado pelo menos eu não sei se vocês me contem aí pelo que vocês viram na oiki japonesa porque pelo IMDB e pelas fontes que a gente tava pesquisando aqui parece que entre o Gavan e o e o próprio Inspector assim ele deu meio que uma parada forte de trabalho pra televisão e pra Tokusatsu principalmente né é pra Tokusatsu sim mas pra outras coisas não ele fez bastante coisa entre entre Gavan e o Inspector mas assim doramas normais doramas de época ele participou de Kage no Gundam que é uma série super famosa Jabari Nbushogun que também é outra série de época bastante famosa e tem inúmeros trabalhos aí ele se dedicou mais de outros campos né de atuação não só Tokusatsu é que acho que também depois de Gavan ele já não tinha mais idade pra ser o protagonista o herói que se transforma em luta né sim sim e daí quando ele chega lá chega em um Inspector ele já tava com o que? 43 anos né por isso que daí agora ele vira chefe né sim mas cara deixa eu ver pro Gavan em 82 eu vou até fazer a conta aqui ó o Gavan até Gavan ele tava com 35 cara ele tava com 35 em Gavan é que normalmente pegava a galera mais nova né pegava a galera mais nova né já era sem pai da galera já né acho que o último ano 81 ele participou no Super 1 o filme né como V3 mas só foi a voz depois ele ficou esse tempo ele ficou esse tempo fazendo outras coisas de 82 até 90 é teve o Z-Cross 84 só rápido rápido aí é quando ele volta em 90 como Shunsu Kimasaki em um Inspector deve ter deve ter trabalhado pra caramba fica até o final do Soul Brain sim é entre esses dois esse espaço de tempo tem tem várias participações mas em doramas normais em doramas de época enfim é uma franquia chamada Hangman né que é bem famosa no Japão também teve várias séries e ele fez várias pontas nessa série também que é o que ele fazia aí entre 82 e 87 até relativamente voltar pro Tokusatsu em 1990 legal você falar isso porque nos anos 80 ainda na parte do Tokusatsu a gente percebe nas séries que atoei não são todos os atores que se repetem você vê muito ator que se repete mas porque aparece com a cara pintada um vilão aqui um vilão ali com uma fantasia diferente mas personagem principal assim não acontece tanto de se repetirem então também não é nada assustador ver ele dar uma sumida depois de ter feito um Kamen Rider um Super Sentai um Policial do Espaço o cara foi tudo e aí ele volta ao holofote de Tokusatsu e pra gente porque a gente deu sorte de passar no Brasil também e o Inspector em 90 toquei o Inspector já como o chefe Shunsuke Masaki como a gente já citou várias vezes que sobeu de cargo e o Shunsuke Masaki eu acho que que eu me lembro é uma das poucas séries de Tokusatsu eu não vou falar a única porque sempre pode ter outras mas que ele faz o mesmo personagem em três anos seguidos né isso acho que é inédito eu não me lembro de outra pessoa que conseguiu fazer isso o mesmo personagem em três anos seguidos é verdade né e pelo que eu vi aqui ele é dentro das séries de Metal Hero é o personagem que teve maior participação em mais de 100 episódios somando as três séries sim né porque de um Inspector e Sobrain participou de todos os episódios X-Draft é só o 47 ao 49 mas ainda assim é mas por que pôr fazendo um adendo no que o Dani comentou ele aparece só em dois episódios de X-Draft mas faz mais em dois episódios que o chefe da X-Draft na série inteira é verdade é isso que vocês viram o Gavan o Gavan ele participa de Shard e não aparece em Shard quer dizer o chefe do massacre ele tá realmente tanto sombrio quanto o Inspector chefeando tudo né cara e ainda faz a pontinha no X-Draft pra mim ele deveria ser o chefe do X-Draft a série toda seria bem melhor talvez né mas seria mais explorada seria mais mais emocionante né é o plano inicial do do X-Draft era ser descolada não era pra fazer parte da trilogia só que na última hora eles acabaram decidindo que ia fazer parte da trilogia então também meio que decidiram depois só né trazer o o Hirashi Miyauchi como uma saque pra pra meio que colar a série porque se você vê as três séries a que tá mais descolada da trilogia é é o X-Draft mesmo né porque tinha esse plano inicial de fazer uma série autônoma porque os três são seres humanos né colocam armadura já a X-Draft e já a Sobrane e o Spectre não né tem um robô claro que diferencia Sobrane diferencia de um Spectre por TA Soul Jane Soul Jane a Rico isso isso é porque eu acho que essa jogada né Dani você fazer uma coisa diferente pra série ficar diferente né você manter o chefe de massacre é porque o Spectre é Soul Dozer porque de certa forma o porque de certa forma o Spectre fez sucesso então quer dizer você vai manter o chefe massacre que provavelmente deve ter agradado muito né e gente eu gosto demais né cara ele é o chefe mesmo né essa trilogia teve uma audiência muito alta conseguiu subir a audiência dos Metal Heroes e andava meio embaixo e X-Draft deveria ter vindo sim o Brasil e tem uma polêmica ali com o chefe Masaaki em Soul Brain que no novo uniforme levemente diferente do uniforme do Inspector ele nos primeiros episódios ele tem um SS no uniforme que é muito similar ao símbolo né da força nazista lá SS e que depois é mudado sim 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 ah deve ter percebido que erraram né cara sim sim deve ter dado polêmica é provavelmente e a gente já citou aqui acho que no próprio caso do gente Haruta tem um episódio de Soul Brain que eu senti que ele fala as coisas do coração sabe até com o olho manejado quando ele fala sobre salvar a vida etc eu acho que ele está muito bem no Inspector muito mais à vontade de Soul Brain sabe aí continua com o mesmo cargo mas ele foi para Oranger né um outro universo volta para o universo de Super Sentai mas ali ele parece ser mais tranquilo ah o chefe Miura vocês não acham que também é uma extensão do próprio Massacre não vocês conseguem ver bastante diferença mais ou menos são quatro ele fez o mesmo episódio quatro vezes assim lógico muda um pouco da personalidade mas aquele papel de comandante aquele mesmo olhar que ele tinha em um Inspector isso eu vejo em Oranger também ele é menos presente em Oranger na minha visão do que ele era principalmente em um Inspector em Soul Brain mas assim aquela essência do Massacre está lá até porque ele tem dez episódios de Oranger que ele não aparece ele não aparece na série inteira dos 48 ele está em 38 já em Soul Brain e em Spectre ele está em todos ele participa mais em Spectre ele participa até dos resgates está sempre junto se arrisca também ele tem uma participação grande em Spectre parece que ele vai perdendo essa visão mas para a história para a história o chefe Miura ele é o cara que pesquisou as roupas desenvolveu os mecas as roupas tudo ele é o cara que criou o esquadrão então para a história ele é até mais essencial na criação física mesmo sim cara é muito semelhante ao próprio e-book por exemplo o Sugata entre outros e o fato da gente não sentir muita diferença não sei também o Dani citou muito o Tarcísio Meira o Tarcísio Meira também é assim viu Dani depois que o ator bom que fica velho faz o mesmo papel cara tá aí ó o Tarcísio Meira Robert De Niro e depois ele fica esse bom tempo mesmo sem a gente ver e aí ele voltou ano passado nos últimos segundos tem Gal Ranger tem o especial Gal Ranger vai super ele continua é verdade ele tem tem uma canção rosa que ele fez o Tatibana tobei no remake do V3 né no filme sim é verdade porque o ator que fazia já tinha falecido né Paul Riders também né ele vem como V3 ele faz a voz do SpaceCop do SpaceSheriff do céu do espaço Alan naquele o 2K de Tamati também no game ele começa a fazer pelo menos do que a gente acompanha ele começa a trabalhar menos e fazer mais pontinha né e depois veio em Gal é GoKart né o GoKart ele já faz o Big One né o Shimei também o Oranger ele faz os dois o que também é justo né o Kenjoba também faz os 3 papéis não faz 2 Sentai ainda faz o Gavan depois os filmes Oranger com Kakuranger e Oranger vs. Karanger isso já lá em 96 97 é a sequência de Oranger daí depois quando ele vem assim para os filmes junto com os Riders e com o Karger depois só apareceu no Tokusatsu Gagaga é já como uma homenagem é até chegar ao Gagaga se como é que ficou parte de trabalhar em TV ou trabalhar em teatro né porque a gente tem pouco conhecimento aqui desse trabalho né a gente tem mais sobre por exemplo agora do Junichi Haruta já sabia do trabalho de teatro dele por causa da galera que tá tentando trazer pra evento a gente sabe de alguns trabalhos por causa de algumas entrevistas com atores que vieram pra cá a gente chegou a ver Tetsukurata em novela da NHK eu pelo menos pesquisando eu não encontrei muita coisa além do que encontro no IMDB não sei se vocês acharam uma coisa no Wiki japonesa assim a partir de 2012 ele já já não não tem mais nada registrado a não ser já o Tokusatsu Gagaga que foi em 2019 exato ele teve uns problemas de saúde ele teve um problema circulatório grave fez uma cirurgia em 2008 então acho que a saúde começou a pesar um pouquinho e ele ele meio que deu uma parada já está com 65 programas de televisão 665 já já está foram programas de televisão que ele fez também o personagem ele usou foi Kaketsu Zubato e também da carreira dele ele rendeu aí três canções e agora com 73 72 no Tokusatsu Gagaga ele antes da gente ter uma par de música é rápido também a passagem dele lá né logo nos créditos é uma pontinha o finalzinho uma pontinha mesmo ele é tipo o dono da locadora que atende a protagonista se eu não me engano isso mas ele está vestido de Shiro Kazami sim sim isso ele está vestido do Shiro e eu quando assisti pelo menos eu me surpreendi eu não sabia que ele ia participar do episódio e de repente ali no final quando eu olho assim o minha Uchi dá uma surpresa uma coisa boa de ver a pessoa de novo é bom o meu Uchi conhecido e foi uma homenagem mesmo um tributo no Japão ele é até chamado de Mr. Tokusatsu por todos esses trabalhos que ele fez e essa participação foi uma homenagem mesmo fizeram tanta coisa assim como ele de Kenji Uba ele talvez um pouco mais porque ele foi policial de espaço apesar de não ter se tornado o Metal Hero em si ele foi chefe das equipes de resgate também do Metal Heroes ele foi Kamen Rider ele foi Super Sentai ele foi chefe de Super Sentai também eu acho que ele só não participou de Ultraman se eu estou enganado ele já foi um Ultraman porque ele foi Usubad foi Usubad também é o Ultraman é o Uchi de Tokusatsu mesmo eu vou colocar no título Hiroshi Miyauti o Senhor Tokusatsu ele tem músicas ele cantou do V3 a abertura do V3 tem um Inspector o Inspector Moia Seno Hitomo tanto é que era uma música sempre de ação uma música no próprio Zubat também o Zubat não é dele não é? não é do Itiru Mizuki ele canta aquela música ele canta chorando sem spoiler ele chora e assistem para ver porque ele chora e ele fica aquela música dele mesmo tem um cantor de músicas de videogame que também tem o mesmo nome dele assim a pronúncia a mesma que é um cantor da Sega SSD Band que era uma banda que fazia as músicas para os jogos da Sega não sabia dessa não sabia também não já ouviu algo assim parecido tem uma outra música Spark The Fire In Your Eyes toquei de um Spectre mas eu não não achei essa música na série na trilha tem essas essas três músicas dele mesmo no karaokê tem essas músicas que eu já cantei mas a do Spectre só tem no Switch uma piadinha para vocês Bisto tem um amigo aí que frequenta religiões afro ascendentes do Batuk e uma vez ele falou para mim que o Bamba Soquique parece o Zepp Lintra que é a entidade lá da religião é a roupa praticamente é a roupa igual né é a roupa do Espírito é engraçado pra caramba porque eu me disparo é a roupa do malandro carioca também lá dos anos 40 né que fala também aquele terninho branco o terninho branco bicheiro que aparece até né é ainda tira uma vozinha ainda que nem o Roberto Carlos é o próprio personagem tem essa essa dose de sarcasmo cara eu acho fantástico quando o cara mete um terno branco e sepa a porrada é e falar em bicheiro o Inzubato também tinha tem muitos caras de terno branco com anéis aquela coisa é tem máfia é aqui no Brasil é bicheiro ah hoje agora terno branco hoje em dia é só médico só né médico é dentista centro espírita só né cara o que você vê hoje só usando terno branco noivo marinheiro outra curiosidade bacana sobre o Hiroshi Miyachi é que ele tem uma amizade bacana com o Ichiro Mizuki que foi quem cantou o tema do Zubati aparentemente eles quando se conheceram por terem personalidades meio que semelhantes eles brigaram e depois dessa briga hoje eles tem uma ótima amizade aí entre o cantor e o ator né de uma série aí que ficou cultuada apesar do Zubati não ter feito sucesso no Japão por isso que ela foi curta realmente não vendia brinquedos e acho que eu consigo entender por que né tortura agressão a mulher gente explodindo acho que tem alguma explicação né ternos violão no mínimo ternos chapéus blazer de couro sapatos sapatos eu lembrei disso aí chapéus sapatos roupas usadas a gente vai entender né cara os caras se conhecem não se dá bem treta acho que eu queria cantar a abertura do Zubati não deixaram e o e assim a abertura do Zubati é uma música do Hiroshi Miyauti existe uma versão de Zubati cantada pelo Hiroshi Miyauti que é uma bela porcaria não escutem de verdade ai gente muito bom bom vamos fechar o cast dá pra falar ainda mais coisas assim né o Zubati vai ganhar um cast só dele assim como todas as séries que nós estamos aqui provavelmente né cara mas o Zubati é muito legal galera pra fechar vou abrir pra cada um falar qual que é a série personagem ou momento preferido do senhor Tokusatsu e eu vou começar com você Beth eu já falei o Zubati com certeza pra mim é o papel dele mais completo é aquele assolto né sarcástico engraçado mas também tem a parte dramática também muito bem trabalhada e ele manda bem na ação então é tipo é o showcase dele né e é uma série legal pra caramba recomendo vejam o Zubati pra mim ele é absoluto no Zubati Adriano Narece meu amigo por favor desça também a sua opinião pra mim também não tem dúvida Zubati pra mim é o personagem imortal do Hiroshi Miyauti eu acho fantástico eu não toco violão teria até vontade de aprender a tocar violão só pra chegar dedilhando aquela música com o chapéu preto baixo assim sem mostrar o rosto parece que aquilo impõe tanto respeito os criminosos já tremiam quando ele chegava em cena daquele jeito né então pra mim apesar de ter grande carinho pelo chefe Massac mas Zubati pra mim é o melhor e melhor personagem do Miyauti show e deixa aí a rede social aí do Supahiro pra galera de novo ah é verdade tava esquecendo né então quem quiser me acompanhar o Supahiro lá no Twitter no Instagram tem os vídeos também no meu canal no YouTube e toda segunda-feira ali pela volta da hora do almoço tem o Tokusatsu em um minuto ou mais no Twitter falando sempre um pouco de Tokusatsu do presente passado imaginando o que vem pelo futuro show de bola é assim lá galera e Jin bom eu acho que eu vou contra a corrente aí todo mundo que Zubati acho que eu vou pegar acho que eu não vou falar Zubato também né até mesmo porque eu não vi mas tem uma cena dele em Gauranger vs Super Sentai que ele tá disfarçado de monge e ele vai explicando pros Gaurangers a importância de cada cor dos membros de Sentai que um membro uma cor não funciona sem a outra então acho que isso acho que isso é o fundamental isso é o básico pra que a gente deve aprender assim sobre a união de tudo show Patox meu amigo por favor também dê sua opinião mais uma vez obrigado por participar do podcast mais uma biografia biografia naquelas né e aguarde mais convites opa mais uma vez eu que agradeço o convite tô sempre à disposição e pra mim eu gosto muito do Chefe Massac mas esse é o segundo melhor papel dele Zubati com certeza é o melhor ah com certeza né e eu vou fechar vou ficar por último agora eu vou deixar nosso maravilhoso garoto da camiseta molhada do Tokusatsu que colheu essa pauta que é fã de carteirinha de Hiroshi Miyauti Dani Tsurugi sim eu sou muito fã dele realmente eu pude gostar muito de Jaka e Kamehara V3 mas é unânime gostar de Zubato escolher Zubato porque tem ali uma história né tem tem muita coisa ali em particular também gosto dele como Bamba como Shiro Kazami mas eu vou pra Zubato mesmo é como a Bete disse é recomendadíssimo ver pra quem principalmente quem gosta de porrada quem não gosta de novinho como a gente ouve pela Tokunete mas por outros também a história em si as entrelinhas se você for analisar até hoje acontece e você Gil cara vale pra todo mundo quem gosta de show a Recei quem gosta de tudo como nós aqui quem não tem frescura como nós aqui vai gostar de assistir um Zubato com certeza pra mim também é Zubato eu gosto muito do Chef Massac foi o personagem que me fez me interessar pelo ator mas Zubato pra mim depois que eu assisti eu assisti de novo de tão bom que é eu gosto bastante é legal quando você vê um ator solto e eu gosto muito desse tipo de personagem eu sou fã de James Bond né gente e meu James Bond preferido é o Roger Moore e eu gosto muito de personagens assim como foi o Bond do Roger Moore que é o personagem que tem realmente o protagonismo ao seu favor sacou ele é o cara que vai bater é o cara que vai jogar melhor a sinuca é o cara que vai jogar melhor o tênis vai jogar melhor o golfe é aquele que vai bater destruir todos os seus inimigos ao seu redor sempre com a roupa implicável sempre muito bem obrigado e sorrindo então isso pra mim é divertido eu acho legal principalmente com com esses personagens dos anos 70 80 tem muito disso né e aquele cara que bate com a mão aberta também eu acho muito engraçado tipo Bud Spencer Tennis Hill apesar que Bud Spencer Tennis Hill acabam levando as porras também mas vai ser difícil escolher a capa do podcast desse né ah eu acho que até tá fácil viu apesar que é aquele negócio se a gente quisesse só ser famoso eu colocava o Chef Massacre mas como eu quero colocar o que a gente gosta mais talvez esteja o Zubat vamos descobrir vai ser a imagem melhor que eu achar no momento Tio posso dar deixar um recado final em 10 segundos por favor todo mundo recomendou assistir Zubat assista Zubat como é dito todo final de clipe do próximo episódio Zubat faz coisas perigosas nunca faça isso boa verdade bom muito bom e vamos lá e Dani pra acessar o site é fácil porque o nome do grupo é o nome do site pra acessar o tokusatsu.com.br em redes sociais como é que a galera pode fazer aí por exemplo para o Facebook para o Facebook facebook barra tokusatsu.com.br nós estamos lá o Instagram no Instagram tokusatsu.br siga-nos que você vai ter muito material legal muitas imagens bonitas é isso aí ele deu uma valorizada no Instagram porque ele que atualiza normalmente no Twitter no Twitter tokusatsu apenas é isso Toei chupa gostoso é isso aí a gente pode vender TocuCast também é nosso TocuCast, TocuBrasil TocuCast e TocuSatsu TocuSatsu estamos aqui desde nos meados de 2003 nós temos nossa sala TocuSatsu nos eventos é isso gente somos pioneiros nós não somos famosos somos pioneiros somos famosos é isso aí eu não sou youtuber eu sou VJ falando em youtuber porque o Sean tem inclusive um programa no nosso youtube apresentando cosplayers como é que a galera nos encontra no youtube você pode digitar a TokuCast que você vai nos encontrar no portal Tokusatsu no youtube lá nós estamos também é isso aí você pode virar padrinho do TokuCast tem algumas recompensas legais tem acesso a locadora do DIN que por enquanto não recebeu notificação eu espero que a Sato não ouça o nosso podcast que é lá em padrinho que eu tô muito bem se for pra cancelar não ouve não ouve é isso aí o locador do DIN vai receber notificação também cara o nosso TokuCast é pra entreter pra fazer você se divertir é isso aí é isso e pra fechar estamos em todas as plataformas aí conhecidas menos no Deezer que fica dando pau toda hora que talvez apareça ou não apareça não sei mas estamos no Spotify o episódio tá no youtube estamos no google podcast só pesquisar se pesquisar no Anchor também já começa a aparecer tá bom galera muito obrigado por nos ouvir até aqui até o próximo TokuCast fique com o Edinho adeuuu aí tá e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto